No ano passado, por esta altura, já se ouvia o tric-tric da tesoura a cortar os cachos de uvas. Mas este ano, o som é da maturação das uvas. Que só é meio de setembro é que estarão prontas para o ritual das vindimas. Este ano a vindima está um pouco atrasada em relação ao ano anterior. De início apontávamos para uma diferença de 15 dias, 18 dias. Mas eu penso que vai atenuar-se um pouco e talvez cheguemos à época de vindima com 10, 11 dias de diferença. Quanto à quantidade, as previsões feitas com a floração em maio apontavam para um aumento na produção. Mas as expectativas não se confirmaram e em algumas zonas do Douro até haverá menos uvas à entrada da adega. Previa-se até um ano melhor, previa-se cerca de 20% mais. Mas depois, devido às condições climatéricas, tivemos algum desavinho. Tivemos falta de água no inverno e tivemos agora também o verão menos quente. Estimamos talvez uma quebra de 15, 20%. Também um pouco afetada pela queda de granizo naquela última semana de julho, que acabou por nos retirar cerca de 400, 500 pipas da nossa produção. No que toca à qualidade, tudo poderá acontecer até à vindima. Se nós tivermos agora um tempo regular com um calor razoável, nós podemos ter umas boas condições de maturação. Se no final destas boas condições de maturação, se tivermos chuva na panha da uva, pode-nos prejudicar. A maturação mais longa pode trazer uvas com um estado de maturação mais indicado, tanto a nível aromático como de taninos, no caso dos vinhos tintos. Atrasada ou não, a vindima vai fazer-se no Douro. Até lá todas as previsões são arriscadas, porque muita coisa pode acontecer. E como diz o ditado popular, até o levar dos cestos é vindima.